Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, meninas, eu tô aqui terminando de fazer alguns modelinhos do último vídeo e queria passar aqui pra dar algumas sugestões pra vocês de uso. O modelinho que eu fiz no vídeo foi esse daqui, olha, tá? É um boutique abertinho com nossa gravatinha. Olha só como é que ele fica lindo. Foi o último vídeo que eu postei aí, tá? Lá tem duas formas de fazer, a forma que eu faço que é a mão livre e a forma tradicional também. E ele fica muito maravilhoso. E aí, eu tô fazendo ele aqui em outras versões, tá? Esse aqui, eu utilizei só uma fita e o lacinho gravatinha em cima, olha, ainda vou dar acabamento, tá? Então, quem não quiser fazer com fita dupla, esse aqui foi feito com fita dupla. Quem não quiser fazer com fita dupla, pode fazer com uma fita só, tá? Esse aqui eu diminuí um pouco as medidas. Eu usei 50 centímetros de fita número 5. Esse aqui de cima eu usei 54. A diferença não é muito grande, tá? Tem esse aqui também, olha, eu fiz com fita única, eu já dei acabamento nele. Olha só, eu usei o preto na número 5 e na número 9 usei um off-white. Olha como ficou lindo, tá? É fita única, tá, meus amores? Eu usei embaixo. Então, não coloquei muita coisa e o laço já fica lindo, tá? Só de usar uma fita diferente aqui em cima já dá um charme bem legal no laço. Eu também tô fazendo alguns, como esse aqui, olha, com fita estampada em cima e também fica lindo. Esse lacinho é um lacinho muito maravilhoso, então, assim, de qualquer forma ele fica muito bonito. Esse aqui eu não dei acabamento ainda, também utilizei uma fita estampada em cima, tá? Esse aqui eu coloquei um aplique, coloquei um... usei fita dupla embaixo. E aqui eu coloquei um aplique, esse aqui eu fiz de melancia, olha que lindo esse, tá? De melancia. Muito lindinho. Quem quiser colocar um aplique de melancia aqui pra dar um charme a mais, pode colocar. E olha só esse aqui, meus amores, esse aqui eu fiz na meia de seda, fiz com fita dupla. E aqui em cima eu não coloquei laço, eu coloquei esse aplique aqui de pelúcia no formato de laço. Esse aplique aqui, quem vende também é a Lidia, tá, meus amores? E eu não sei se ela tem ainda desse aplique, mas eu vou deixar os contatos embaixo, na descrição. Quem tiver interesse de adquirir, entra em contato lá e confirma com as meninas se ainda tem disponível. Eu achei que ficou muito lindo esse aplique aqui de pelúcia, tá? Esse aqui, o formato dele é um formato de um laço. Ficou muito lindo. Eu vou estar fazendo alguns assim, tá? Depois eu vou gravar pra vocês. Só que eu vou estar diminuindo um pouco a medida. Ficou bonito, eu gostei, tá vendo? Eu achei que ficou muito bonito, usei fita dupla aqui. Mas eu vou fazer um pouquinho menor. Eu acho que vai ficar mais bonito ainda. E aí, esse aqui eu apliquei na meia de seda. Então, assim, eu passei aqui mesmo só pra mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo. Dar sugestões e dar sugestões e dar ideias pra vocês. Porque, às vezes, vocês assistam um vídeo só desse modelinho e não fica com ideia de fazer em outros modelos, utilizando outras fitas, né? Então, dá pra gente variar as fitas. Dá pra gente usar aplique. Olha só esse aqui. O tanto que ele ficou lindo. Esse aqui eu até cheguei a postar lá no Instagram. Olha que gracinha. Usei fita dupla, tá? Aqui dentro tem um branco, um rosa bebê. Aqui usei uma fita amarela, número 9. E esse aplique lindo aqui de acrílico. Esse aplique de acrílico, quem vende é a Ana, tá? Ela tem, ela faz sob encomenda. Então, quem tiver interesse, eu também vou deixar o contato aí na descrição pra que vocês possam estar adquirindo. Meus amores, eu só queria mostrar isso pra vocês. A minha produção aqui. Continuo fazendo esse modelinho do último vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é mais pra dar uma ideia pra vocês, tá? Aqui, olha, eu tava batendo foto. Eu gosto de usar esse raminho aqui, olha. Deixo ele aqui. E posiciono o laço aqui assim, ó. Pra poder bater foto. Então, eu deixei ele ali. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí das sugestões. Quem fizer, quiser me marcar lá no Instagram, me marca que depois eu vou estar repostando, tá bom? Um beijão a todas. Fiquem ligadinhas aí que assim que eu for gravar esse modelinho aqui, novamente. Porque eu tô pensando em fazer ele. Eu não fiz ainda, tá? Eu tô pensando em fazer ele com a mesma cor. O lacinho gravatinho aqui em cima. A mesma cor do lacinho embaixo, tá? Eu acho que vai ficar lindo. Assim que eu gravar, eu posto aqui pra vocês, tá bom? Um beijão a todas e tchau, tchau.